Obrigado e mais gente, valeu! Deus queira, Deus queira, Deus que um dia a minha estrada Escreva pra eu voltar Não sou cigarro, sou viajou E a vida que não via Não muda mesmo em sertão fora É seu riso, seu calor E essa casa foi tão sagrada e tão plena E meu lar será Sertão aberto, não vou pra fora Eu vou agora que outro já é bem Eu vou-me embora Me despedir dessa casa Que nunca falte quem me queira bem Por essa hora Bem que eu queria ficar Não sou furiga, sou tocador E a vida que não via No mundo adentro, seu tão afora É meu canto, meu suor E sua casa foi tão sagrada e tão plena E meu lar será Se estou aberto de uma fora Se estou aberto de uma fora Te barum, 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 barum Te 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 barum, 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 barum Vou agora a terradeira Eu vou-me embora Deus abençoe essa casa Vou repartir com a estrada inteira A nossa história Até voltar, até voltar, até voltar, até voltar. Até voltar, até voltar, até voltar, até voltar. Até voltar, até voltar.